Mudanças no programa Space Agents da BySwap. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Mas se a gente começar esse vídeo, gostaria de pedir um grande favor que você se inscreva no canal, e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Hoje eu tô aqui pra falar a respeito da BySwap Space Agents, que é o programa que eu já participo há oito meses, e nesse mês agora de dezembro eles mudaram, alteraram algumas regras, valores, principalmente pela crise do mercado, e também, óbvio, pra poder segurar os custos, os gastos. E eu acho realmente muito importante eles realizarem essas mudanças, e aqueles produtores de conteúdo, aquela galera que gosta de trabalhar com a BySwap, é sempre muito bom trazer essas novidades. Então, o link pra você poder entender o que é a BySwap Space Agents, tá na descrição. O que ele significa? É uma forma que a BySwap encontrou de trabalhar com produtores de conteúdo no mundo todo, dando em troca garantias de ganhos, caso você tenha qualidade, visualizações, e constância dentro aí da participação do programa. Pra isso, você tem que, todo mês, todos os meses, deixar um formulário pronto com os seus dados, e toda vez que você produzir o conteúdo no YouTube, Instagram, Twitter, não interessa, qualquer tipo de conteúdo que você fizer pra BySwap, você tem que enviar também em um outro formulário, toda vez que você produzir o conteúdo. Então, é uma forma com a qual eu trabalho há oito meses, e eu digo pra vocês que realmente vale muito a pena. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí no comentário, manda uma DM pra mim lá no Instagram, que eu tiro a dúvida pra você, eu tenho contato direto com a galera da BySwap, e eu posso ajudar vocês, tá? Às vezes você pode ganhar uma graninha, fazendo um conteúdo pra BySwap. É uma pena que o mercado esteja tão difícil, e os valores de ganhos tenham diminuído, porque eles realmente pagavam muito bem nesse programa, e agora diminuiu bastante. Mas eu acredito que quando o mercado voltar a melhorar, eles voltam a pagar melhor nesse sistema de afiliação, tá? Então vamos lá, como é que ele funciona? Então tá aqui, né? Sistemas de referência, experiências, audiência. Não adianta você pensar que um vídeo vai fazer você ganhar, que, ah, eu vou colocar lá Google Ads da vida, 3, 4 mil visualizações. Eles não veem isso, tá? Muitas vezes os ganhadores, eu mesmo, já fiquei em primeiro, segundo, terceiro, não é view, cara. É qualidade, é a quantidade de pessoas que entrou pelo seu link, é o quanto que eles gostaram da sua dedicação, tá? É realmente vestir a camisa da BySwap, tá? Isso realmente é muito importante. Só pra você ter uma noção, tá? Desses oito meses, eu fiquei sempre, pelo menos até terceiro, quarto lugar, segundo lugar, primeiro, porque realmente me dedico bastante pra BySwap, tá? Então eles diminuíram, né? Antes era 10 mil dólares que eles distribuíam nos ganhos, agora foi pra 2.250 dólares, 700 primeiro, 550 segundo, 400 terceiro, 300 o quarto, 200 o quinto e 100 dólares o sexto. E o que é interessante também, é que além desses pagamentos, existem outras promoções, às vezes de outros tokens, então realmente, às vezes dá pra você ganhar lá uma graninha bem bacana, fazendo um trabalho realmente muito bem feito, tá? Então aqui tá pra você se registrar, é somente clicar aqui, você vai fazer o seu registro, eu já fiz o meu, né? Então vamos colocar todos esses dados. E também aqui é pra você enviar toda a produção de conteúdo que você fizer. Toda vez que você fizer, você põe aqui, põe a sua wallet, tudo bonitinho. Lembrando que tem que ser da rede BSC, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, rede Binance Smart Chain, tá? Aqui ele coloca, inclusive, que tem as questões de Byswap, o suporte, né? Então quais são as missões, né? Então individual, longo tempo, então tipo, quanto tempo que você já tá com a Byswap, isso faz muita diferença, né? Então todas as partes de eventos, né? Então como você pode estar participando, então isso realmente é bem interessante, tá? E inclusive tem aí os 3 mil dólares extras de Bsw que eles enviam para as pessoas que mais dedicam, que eles mais gostaram, quantidade de pessoas que entraram pro link, então realmente é bem legal, tá? E ele fala um pouco mais da Exchange. Pessoal, pra quem não conhece a Byswap, tá? Eu tenho aí uma playlist com mais de 40 vídeos, tá? São mais de 160 conteúdos, de produção de conteúdo que eu tive durante 2022 da Byswap. E eu me orgulho muito desse trabalho, porque é uma DEX muito séria, a segunda maior DEX da rede BSC. É hoje a menor taxa que paga para fazer um swap, tá? E toda vez que você tiver que fazer qualquer tipo de trade, faça aqui, tá? Dentro da rede BSC. Lembrando que você pode linkar diretamente a sua Code Wallet. Eu fiz um vídeo explicando tudo a respeito. Tem também aí na playlist pra vocês. Então quer dizer, você não precisa nem ter insegurança você colocar na Metamask. Você pode colocar direto na sua Code Wallet, tá? Então realmente uma DEX que vale muito a pena, uma Exchange descentralizada, que eu gosto muito. Farms, laut pools, tem um monte de novidades, NFTs bem bacanas. Depois, dê uma olhada com calma na plataforma. Do mais é isso, gente. Comenta o que você achou, se de alguma forma eu estou te ajudando. Aqui, se você é produtor de conteúdo, se de alguma forma você conhece alguém que queira produzir conteúdo da BSC, entra em contato comigo, vai ser um prazer. E deixa aquele likezão, se inscreva, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Aqui do meu lado eu tenho também os planos da Karspersk, que hoje é a empresa que mais protege com os antivírus, tanto pra celular quanto pra PC, tem VPN. Vai conferir lá que vale muito a pena. 50% de desconto no link, mais 30% de desconto no meu cupom professor, tudo em maiúsculo. Beleza? Forte abraço, valeu. Tchau, um feliz ano novo pra vocês.